Câmeras de segurança flagraram um acidente entre dois carros. Além do acidente, um dos veículos acabou atropelando um pedestre que atravessava a rua. Olha essa imagem na tela da sua televisão. Olha isso! Impressionante, né? O motorista fez o teste do etilômetro e não deu outra. Ele estava a alcoolizar, estava mamado e foi levado aí para a delegacia em seguida. Felizmente, apesar do susto, ninguém saiu ferido dessa confusão. A situação foi registrada aqui no estado do Paraná, na cidade de Guarapuava. E nós estamos trazendo este flagrante para você agora.